Fala galera, aqui é o Edson Ferreira, baterista da banda Sesso Rock. Estamos juntos já desde 1995, já são 23 anos na estrada. Estudei com mestres Duda Neves, mestre China de Castro. Sou apaixonado pela bateria desde os meus 9 anos de idade. Comecei a tocar na igreja com 10 anos. Estou até hoje aí na estrada e hoje estou aqui para apresentar a minha mais nova aquisição. Essa caixa da Pear com assinatura do mestre Dennis Chambers. Uma caixa 14x5 e olha só que interessante. São 12 afinações em cima e 8 afinações embaixo. E é isso aí, eu vou mostrar um pouquinho do som dessa belezura aqui. Vamos lá de som. Pear, porque você merece. É isso aí, eu vou mostrar um pouquinho do som dessa belezura aqui. Eu vou mostrar um pouquinho do som dessa belezura aqui. Eu vou mostrar um pouquinho do som dessa belezura aqui. Eu vou mostrar um pouquinho do som dessa belezura aqui. Eu vou mostrar um pouquinho do som dessa belezura aqui. Eu vou mostrar um pouquinho do som dessa belezura aqui. Obrigado.